Olá! Bom, hoje então a gente vai conversar um pouquinho sobre Harry Potter e a Pedra Filosofal. Estou aqui com o meu antigo volume em inglês. Pra quem é das antigas aqui no canal, vocês sabem a minha história com Harry Potter, né? Pois é, eu entortava o nariz grandão pra esta série, até que um belo dia eu resolvi ler tudo de uma vez. Comprei todas essas edições aqui em inglês. Naquela época, gente, eu estava estudando para o CPI, que era um dos últimos certificados de Cambry. Enfim, pra treinar reading, me convenceram a ler os livros do Harry Potter. E naquela época também, acho que tava pra sair o último filme. Eu ainda trabalhava em escolas de inglês e meus alunos estavam enlouquecidos com Harry Potter. Bom, eu juntei tudo isso e resolvi ler de novo, porque eu já tinha tentado ler o primeiro livro na época do lançamento, gente. Não era esta edição, né? A capa do primeiro lançamento de Harry Potter por aqui era assim mesmo. Essas são as capas americanas, né? O ano era 2000, eu já tinha de 18 pra 19 anos, porque eu achava muito adulta, não é mesmo? Eu achava que esses livros eram muito bobões. Paciência, não é bem? Anos depois eu resolvi ler a série inteira e quebrei a minha cara. Que bom, porque esses livros são realmente muito legais. Hoje, então, a gente vai conversar sobre o primeiro livro da série de sete livros, que, meus amigos, é a série de livros mais bem-sucedida da história. Com mais de 600 milhões de cópias vendidas ao redor do mundo. Isso desde o lançamento deste primeiro voluminho, né? Harry Potter e a Pedra Filosofal, que saiu em 1997. Somente este livro que abre a série vendeu mais de 120 milhões de cópias. A série toda foi traduzida para mais de 85 idiomas e, no Brasil, continua sendo um best-seller. Inclusive, existe um número circulando aí pela internet que eu, sinceramente, não faço ideia. Se procede, se vocês souberem, deixem pra gente aí nos comentários, por favor. Mas é dito que aqui no Brasil, durante o ano de 2022, salvo engano, a gente precisa dar uma olhadinha quais foram os lançamentos daquele ano. Provavelmente aquelas edições grandonas, ilustradas, que são bem lindas. Mas eu vou deixar aqui a capinha, vocês sabem do que eu estou falando. Então, tem um box bacana, né? Meio azulado, que saiu mais ou menos nessa época também. E aí todos os livros, né? As lombadas dos livros formam ali a imagem de Hogwarts. Deve ter sido algum desses lançamentos aí, pessoal. Bom, durante aquele ano, é dito que 45 cópias de Harry Potter eram vendidas por hora no Brasil. Eu acho que temos um exagero aí, mas não importa. Como eu disse pra vocês, esses livros seguem sendo best-sellers. E só aqui no Brasil, mais de 4 milhões destes livros aqui, desta série, já foram vendidos. Isso desde o lançamento por aqui, que foi no ano 2000, hein? Mas então, a adaptação para o cinema deste primeiro livro aqui arrecadou também mais de um bilhão, bilhão, tá? De dólares. Vai entendendo aí o tamanho de Harry Potter, né? Vocês já sabem, né? Enfim, a gente está conversando. E por que falar de Harry Potter ainda em 2024, né? Estes livros já estão aqui no Brasil há 24 anos. Eles existem há mais de 25 anos aí, mundo afora. Mas é exatamente por isso. Este livro aqui, especificamente, tem mais de 25 anos. E continua sendo lido, relido e amado por crianças de todas as idades. Sem contar que nos últimos anos a gente viu um movimento muito esquisito de pessoas tentando cancelar a escritora, né? A autora destes livros, por conta aí de suas opiniões polêmicas, enfim. Opiniões essas que uma determinada parcela da população acha que ela não pode emitir. Porque sim, vê se pode, né? Uma parcela da população acha que manda nos outros. Aí você para e pensa no tamanho do ego da pessoa que acha que pode cancelar a autora da série de livros mais bem-sucedida do mundo. Eu mesma já vi de tudo nessas comunidades de livros por aí. Não só aqui no Brasil, não, tá? De fora o pessoal também tem umas opiniões aí que... Aí, né? Essas opiniões eles podem emitir, veia bem. Eu já passei por gente chamando a autora do livro de aquela cujo nome não deve ser mencionado ou você sabe quem. Que é o mote que ela mesma criou para o vilão desta série. Gente dizendo que os livros foram escritos pelo próprio Harry Potter, né? Para justificar o fato de que eles ainda amam os livros e mantém todos eles nas estantes. Outros dizendo que só compram cópias de livros da J.K. Rowling em lojas de livros usados, né? Em cebos. Porque eles se recusam a dar dinheiro para esta mulher horrorosa. Como se uma das mulheres mais ricas do mundo fosse ligar para isso, né? Mas tá. Você vai encontrar por aí também gente exigindo das editoras que o nome da autora seja retirado das capas dos livros. Enfim, a ignorância aparentemente é infinita, meus amigos. Mas nada disso chega a fazer cócegas, né? Nas vendas dos livros ou no consumo desta história. Novas edições destes livros saem o tempo todo e vendem muito bem, obrigada. Os filmes baseados na série continuam sendo assistidos nos streamings. Qualquer tipo de mídia que traga adaptações ou desdobramentos, né? Da história original vai vender absurdamente. E você tem de um tudo, você tem legos, material escolar, aqueles bonequinhos Funko Pop, memorabilia dos filmes também. E gente, até um parque de diversões foi criado para este universozinho aqui. Então perceba que o universo Harry Potter é um poço sem fundo. Mas a questão é a seguinte, para além de tudo isso, gente, os livros são ótimos. Toda vez que alguém me pergunta qual livro contemporâneo eu acho que vai se tornar um clássico aí daqui a algumas décadas, eu sempre me lembro primeiro, né, de Harry Potter, né? A resposta é automática na minha cabeça. Não preciso parar para pensar. É a saga Harry Potter. Eu consigo ver claramente crianças no futuro, né? Com a minha bola de cristal, né? Então, lendo Harry Potter daqui, sei lá, 100 anos. Crianças de todas as idades, volto a dizer, mas então. A autora, J.K. Rowling, levou mais de seis anos escrevendo este primeiro voluminho aqui. Ela era secretária de uma organização não governamental, né? A Anistia Internacional. E estava passando por uma crise pessoal terrível, né? Ela tinha acabado de perder a mãe, o casamento acaba, ela tem uma filha pequena, né, bebezinha mesmo, para criar. Estava cheia de problemas financeiros. Até que, um belo dia, pegando o trem para voltar para casa, né? Durante a viagem de trem, ela tem a brilhante ideia para estes livros. E como eu já disse para vocês, leva cerca de seis anos para completar o primeiro volume. É dito que ela teria levado este livro aqui para todas as editoras de livros infantis possíveis. E foi rejeitada por todas elas. Até que, um ano depois, ela consegue contrato com uma editora chamada Bloomsbury. Aparentemente, um editor tinha deixado a filhinha, né, ler ali o primeiro capítulo do livro. E a menina meio que exigiu do pai, né, a continuação. E aí, ele teve a prova de que aquele livro realmente poderia interessar a muitas crianças no mesmo bem. Este mesmo editor, que contratou a Rowling, vai meio que aconselhá-la também a procurar por um trabalho, né, normal, né? Um emprego convencional. Porque trabalhar com literatura infantil, geralmente, não dá muito retorno. Mal sabia ele que a série da J.K. Rowling se tornaria a série mais bem-sucedida de todos os tempos. Curiosamente, aqui no Brasil, né, grandes editoras também torceram o nariz. Também deixaram passar aí a publicação de Harry Potter. Tipo, acompanha das letras. Esse negócio de bruxinho lutando contra o mal é meio besta, né? Pois é. A editora Roco, que na época publicava Paulo Coelho também, adquiriu os direitos de tradução e publicação por aqui em 2000 e não larga por nada. Bom pra eles, né? Bem, vamos conversar aqui um pouquinho sobre o livro em si. Sabendo que a Pedra Filosofal é o primeiro volume de uma série de fantasia, a gente já sabe que, neste livro, a autora vai apresentar ao leitor o mundo, né, o universo em que a história se passa. E aí você não tem aqui, neste livro, exatamente a construção deste mundo, né? Você não vai encontrar aqui, por exemplo, a história de Hogwarts, né? Todas as regras do sistema que envolve Hogwarts, né? Essa escola de magia aqui, enfim. Você não vai encontrar nada disso aqui. Ainda bem, porque assim a história flui, não é mesmo? Bem, você é levado a Hogwarts, né? Você é apresentado a Hogwarts junto com o Harry Potter. E vai aprendendo aos poucos como as coisas funcionam por ali. Então, você não tem a construção detalhada deste sistema de regras, desta construção de mundo, enfim. Mas você tem, sim, algumas das regras básicas deste mundo, né? Deste novo universo sendo apresentadas pra você aos poucos. E você tem também aqui neste primeiro livro, obviamente, a apresentação das personagens principais. E você vai conhecendo estes colegas de escola que vão se tornando amigos aos poucos. Eles vão estreitando os laços aos poucos. Se você parar pra pensar, era bem como acontecia na escola, meu, né? Naquele primeiro dia de aula, né? Você gruda ali numa pessoa que aparentemente é legal. E é meio que uma loteria. Essa pessoa pode ser seu amigo ali ao longo do ano todo, ou do curso todo, ou não. Então, aqui neste livro, eles têm 11 anos de idade e cada um deles tem a sua personalidadezinha. Eles vão se unindo por afinidades, né? Os meninos se irritam com a Hermione, que é a mandona sabichona, a ponto de fazer a menina, num dado momento aqui, se trancar no banheiro sozinha pra chorar. Mas aí tem aquele episódio do troll, né? Que fica solto ali por Hogwarts. Eles precisam avisar a menina que tá lá no banheiro chorando. E quando todo esse entreveiro do troll aí é resolvido por eles mesmos, né? Bem, isso acontece lá pela metade do livro, né? Nós temos ali, ó. Mas, daquele momento em diante, Hermione Granger tornou-se amiga dos dois. Há coisas que não se pode fazer juntos sem acabar gostando um do outro. E derrubar um trasgo montanhês, né? Um troll da montanha, né? De quase 4 metros de altura é uma dessas coisas. Então, todo o desenvolvimento das amizades aqui neste livro é bastante orgânica. E é bem bacana de acompanhar. Aqui você também já será apresentado ao grande vilão da série, né? O Voldemort. E também ao antagonista do Harry, né? Um rapazinho chamado Malfoy. Mas tá, vamos ao enredo do livro. Este livro aqui começa 10 anos antes da ação principal. Quando várias coisas estranhas começam a acontecer ao redor da vizinhança da família Dursley. Coisas estranhas, tipo uma revoada de corujas, um gato lendo um mapa. Pessoas estranhas com umas roupas meio esquisitas, né? Umas roupas meio longas e pretas, né? Conversando sobre, curiosamente, a família da irmã da senhora Dursley, né? Os Potter. E naquela noite, né? Enquanto todos dormiam ou tentavam dormir, nós temos aí dois bruxos. O Dumbledore, que é aí o diretor da grande escola de magia. E também uma professora chamada Minerva. Estão ali em frente à casa dos Dursley, aguardando a chegada de Hagrid. Hagrid é um funcionário aí dessa escola em que eles trabalham também. Pois então. O Hagrid está pra chegar com um bebê. A ser deixado aí à porta da casa dos Dursley, né? Que seriam aí seus únicos parentes vivos. Então, durante esta conversa entre os dois, a gente já descobre que os pais do garoto que eram bruxos foram mortos por um bruxo terrível chamado Voldemort, o grande vilão aqui. Que, curiosamente, mata os pais, mas não consegue matar o bebê. Só deixou uma cicatriz estranha na testa do menino. E neste ponto da história, ninguém sabe o motivo ainda da criança ter sobrevivido. E ainda durante essa conversa, olha que curioso que nós temos aqui, ó. Essas pessoas jamais vão entendê-lo. Ele vai ficar famoso. Uma lenda. Eu não me surpreenderia se o dia de hoje ficasse conhecido no futuro como o dia de Harry Potter. Vão escrever livros sobre Harry. Todas as crianças do mundo vão conhecer o nome dele. Foi mais ou menos isso que aconteceu, não é mesmo? Bem... A partir do segundo capítulo, nós passamos a acompanhar os dias de hoje. Uma coisa bacana a respeito deste livro é que ele se passa ali mais ou menos pelos anos 90. E a gente só vai saber disso se prestar bem atenção em alguns objetos aí que vão sendo mencionados. Mas, afora isso, a impressão que dá ao ler um livro como este é que o tempo, né, o quando a história se passa, não é importante. Essa história poderia se passar no começo do século, nos anos 70, nos anos 2000, não importa. Ah, não tinha celular, não tinha internet. Então, assim, eles não precisariam de nada disso mesmo. Eles são bruxos, né? Bem, nos dias de hoje, aqui neste livro, o Harry está para fazer 11 anos de idade. E passou os últimos 10 anos vivendo aí com esses tios e com este primo mimado pra caramba. O primo tem mais ou menos a mesma idade dele. Bem, a questão é que aqui neste livro eles maltratam muito o Harry. Eles são normais, né, eles são trouxas, como eles são chamados aqui. Eles não são bruxos. E não querem ter nada a ver com magia. O motivo é meio besta. A gente já vai chegar lá. Mas, este é o motivo pra que o garoto tenha crescido aí até seus 11 anos de idade sem saber que ele também é um bruxinho. Filho de bruxos, veja bem. O motivo, né, como eu já ia comentando com vocês, é o de que a senhora Dursley é ridiculamente traumatizada por magia. Ela tinha uma irmã mais nova, mais bonita, mais legal e que era bruxa. E que foi pra Hogwarts, né, aquela tal da escola de magia, enfim. Quando ela voltava pra casa durante os períodos de férias, ela infernizava sua irmã chata, transformando, por exemplo, xícaras de chá em ratinhos. Agora, pare pra pensar. Isso é motivo para maltratar o sobrinho que está com ela desde que era um bebê porque ficou órfão. Sendo que seus únicos parentes vivos são esses tios e este primo, horrorosos. Se você ler este livro muito jovem, provavelmente você passou aqui por essas primeiras páginas, né, já meio que querendo, né, chegar logo à parte boa da história, né, Hogwarts e tudo mais. Mas, assim, cara, é um pouco penoso ler sobre como este garotinho dormia em um armário embaixo da escadaria da casa. Enquanto o filho deles ali habita as melhores instalações da casa, ele tem dois quartos só pra ele, um só pros brinquedos, sabe? Sabe? O coitado do Harry tá dormindo ali num armário de bagunça. Bom, ele usa as roupas enjeitadas do primo, mas até aí, né, normal. Quem é caçula de família grande herda mesmo muita roupa aí dos irmãos mais velhos, né? Mas a questão é que este primo Dudley é maior e ele é mais gordinho. Então as roupas ficam muito largas no Harry, que é miúdo e mal alimentado. Sim, porque o primo fica com toda a parte boa da comida do Harry. Além das roupas serem largas, elas também são tingidas com uma tintura que deixa um cheiro horroroso nas roupas, porque é preciso que essas roupas do primo também lhe sirvam de uniforme pra escola. Entenda que eles são classe média alta. Eles poderiam muito bem dar conforto pra este garoto, mas ainda por a cereja do bolo é que o menino é tratado meio que como um escravo da família. Ele faz todas as tarefas sem reclamar. Mas coisas estranhas acontecem ao redor de Harry. O exemplo mais conhecido por conta do filme também é de quando eles vão até o zoológico, no aniversário aí do primo chato. E aí você tem um momento em que o Harry está conversando com uma cobra imensa. E aquela cobra tá lá contando como é chato e vem cativeiro, não sei o que lá. E o Harry fica comparecido da cobra e acaba soltando a cobra. Além de ter conversado com a cobra, ele solta a cobra. Curiosamente, ele mesmo não sabe como foi que ele fez isso. Até chegar o seu aniversário e ele começar a receber muitas cartas de Hogwarts que os tios não querem que ele leia. Então chega a primeira cartinha, né, endereçada ao garoto que mora no armário debaixo da escadaria no número tal. Vem lá com o carimbão de Hogwarts. Os tios já vão lá, rasgam aquilo ali, jogam na fogueira. Enfim, isso vai acontecer inúmeras vezes. E cada vez mais, mais cartas vão chegar para o Harry e eles não vão permitir que ele leia. A ponto da casa ficar realmente cheia dessas cartas. É meio que um mistério como é que um menino, né, de 11 anos não consegue pegar uma carta dessas e se trancar no banho. Bom, enfim. Quando a casa dos Dursley está absolutamente tomada por essas cartas de Hogwarts, né, a família resolve sair dali. Então o pai da família aqui, o tio do Harry, resolve ir para uma ilhota, no meio do oceano, no meio de uma tempestade. Tem uma cabana ali. Então eles vão se enfiar ali, ó, naquela cabana, porque ali os correios não chegam, não era possível. Tudo bem que as cartinhas estavam sendo enviadas por corujas, mas ok. Eles vão para esse lugar esquisito, mas não adianta. Dali a pouco chega o Hagrid, com uma carta para o Harry. E ele finalmente entende que ele é um bruxinho, filho de bruxos, e que ele vai para Hogwarts. Depois disso, a gente tem um momento em que o Hagrid vai levar o Harry para comprar o material escolar, o novo uniforme, etc. Que incluem, né, uma capa de mago, uma varinha de condão, livros de magia. Super normal. Tudo isso eles vão comprar em uma Londres paralela, digamos assim. Existem ali algumas ruas de comércio escondidinhas, né, que só os bruxos sabem como acessar. Só que para isso eles precisam de dinheiro. Então, o Hagrid primeiro vai com o Harry até o banco, que é dirigido por goblins. Veja bem, então, naquele banco, os pais tinham feito uma poupança para o Harry. E é nesse momento em que ele vai descobrir que ele é praticamente rico. Os pais dele deixaram uma pequena fortuna para o garoto. Enfim, enquanto eles estão aí fazendo esse trajeto e tudo mais, nós temos o Hagrid contando por cima, né, o que teria acontecido com os pais do Harry. Depois disso, chegou o início do ano letivo, ele precisa convencer o tio a levá-lo até a estação de trem. A plataforma de onde o trem para Hogwarts sai é a 9 e 3 quartos. Só que essa plataforma não existe no nosso mundo, né, vai dar 9 para 10, obviamente. Então, ele não faz a menor ideia do que é que ele vai fazer para acessar essa plataforma escondida, até que ele vê uma família de bruxos conseguindo atravessar ali, meio que uma parede, né, e chegar a tal da plataforma. Bem, essa é a família dos Weasley, né, todos eles já estudaram em Hogwarts, tem só uma irmãzinha pequena que ainda não está em idade de ir para lá. Mas existe um garoto da idade do Harry também, indo para Hogwarts pela primeira vez, um rapazinho chamado Ron, é neste menino que ele vai grudar neste momento, e eles vão desenvolver a amizadezinha deles aí ao longo do primeiro livro. No trem, eles vão conhecer a Hermione também, e assim, neste momento da viagem de trem, o garoto percebe que ele é meio que uma celebridade. Ele é o garoto que sobreviveu ao ataque aos pais, né, os pais também ficaram famosos, bem. Mas as duas crianças que realmente se aproximam do Harry nesse primeiro momento são o Ron e a Hermione. Aqui também ele vai, né, ter um novo contato com o Malfoy, que ele já tinha visto lá durante a compra do material. Como eu já disse para vocês, o Malfoy é o seu antagonista também, e enfim, fazendo essa viagem e chegando a Hogwarts, né, o Harry realmente vai entender que ele é famoso, né, tanto os alunos quanto os professores têm muito interesse em conhecê-lo. Existe toda uma cerimônia para receber esses novos alunos, e existe também a cerimônia do chapéu seletor, né, porque naquela escola imensa, que é meio que um castelo, enfim, existem quatro casas, né, os alunos são separados por casas, e quem escolhe em qual casa esses alunos vão ficar é o tal do chapéu seletor. Mas ele leva em consideração a vontade da criança também, enfim. O chapéu seletor, no primeiro momento, dá a entender que seria bacana o Harry ir para uma escola chamada Slytherin, ou Sonserine em português, mas o garoto realmente quer ficar na Grifinória, que é onde estão seus amigos, né, o Harry, o Ron e a Hermione. Então sim, ele acaba indo para a Grifinória também, que aparentemente é a parte da escola, né, é a casa mais legal da escola. A partir daí, você começa a acompanhar vários episódiosinhos do dia a dia na escola, né, eles vão, né, fazendo ali as primeiras aulas, conhecendo os professores. Tem um professor meio mal encarado chamado Snape, que o Harry começa a achar logo de cara que o odeia, né. Você vai passar por alguns episódios de bullying também, o Malfoy tenta fazer bullying com o Harry Potter, né, ele tem um grupinho de moleques mal encarados, também na mesma escola, né. Malfoy é de Sonserina, né, que seria ali a pior escola, né, os bruxos mais, sei lá. Esse cara com essa fama porque o Voldemort, aquele bruxão malvado lá, o vilão da história, veio de lá. Mas o Malfoy realmente é um moleque muito chechelento. Enfim, ele tenta, de todas as formas, irritar o Harry, né, ele tenta fazer um bullying meio pesado mesmo. E você vai acompanhando como o Harry resolve este bullying. Como é que ele resolve isso? Encarando o Malfoy. De novo, olha só, aqui neste livro, o Malfoy é só um moleque chechelento que se acha o máximo e quer humilhar o Harry porque ele é esse menino especial aí, ele é a celebridade, ele é o garoto que sobreviveu, não sei o que lá. Então, ele acha que se ele, né, humilhar o Harry em público, ele vai se manter ali naquela posição do moleque que manda na parada a turpente. A questão é que ele vê no Harry, por ser desta celebridade, um inimigo à altura, mas o Harry não está nem aí. Então, assim, claro, ele vai se irritar com o Malfoy em diversos momentos aqui, mas ele vai revidar. Ele não deixa barato, né, dane-se o Malfoy, né, ele tem outros problemas para se preocupar. Eles vão conhecendo também os personagens secundários, digamos assim, eles vão ter uns amigos, né, tipo o Neville, que é o mais nerdão, o menino que esquece de tudo. Aí ele recebe um presentinho da avó, que é uma bolinha que o ajuda a lembrar de tudo, né, o Remember All, que eu acho que em português ficou Lembró, enfim. E aí você tem um momento em que o Malfoy pega a bolinha do Neville, eu não sei o que lá. E aí o Harry mesmo vai conseguir recuperar essa bolinha do Malfoy e devolver para o Neville. E aí aquela professora Minerva, que estava lá quando o Harry chegou à casa dos Dursley dez anos atrás, então essa professora pega o Harry e leva, né, ele está achando que ele vai, sei lá, levar alguma bronca, vai para a diretoria, alguma coisa do tipo, mas na verdade ela vai levar o Harry para conhecer o capitão do time de quadribol da Grifinória. Esse time já não ganhava muito tempo, né, eles estavam precisando de um catcher, um apanhador, e como ele conseguiu pegar aquela bolinha super rápido lá do Malfoy, a professora acha que ele vai ser um excelente catcher e dá super certo. Ele entra para o time de quadribol, ele é o garoto mais novo daquele time, né, todos os outros já estão aí bem avançados na escola, mas tudo bem, porque ele vai se dar bem ali mesmo. Então, assim, esse é mais um motivo para Malfoy ter muita inveja de Harry. Além dele ser essa celebridade, ele agora está no time de quadribol. Uma coisa que eu custo a entender aqui neste livro, pessoal, é o sistema de pontuação de Hogwarts, porque cada besteira que eles fazem, sei lá, cada resposta errada que eles dão para um professor, ou cada vez que eles são pegos fora do quarto, em horário que eles não poderiam estar transitando pela escola, enfim, cada vez que essas coisinhas, essas infrações acontecem, eles perdem pontos. Existe uma competição entre as casas da escola e no fim do ano você tem ali a premiação para a casa que tem mais pontos. Mas não fica muito claro, né, exatamente quantos pontos eu vou perder se eu, sei lá, for ao banheiro sem avisar o professor, sei lá. Essas pontuações vão sendo perdidas, assim a gente não sabe muito bem porquê, mas está tudo bem. E aí tem aquela questão do professor que não gosta do Harry e tudo mais, e aí tem um momento aqui em que uma partida de quadribol está acontecendo e a Hermione nota que o Harry está meio que desgovernado ali, esse é aquele jogo que eles fazem voando em vassouras, não sei o que lá, então a vassoura dele está meio desgovernada. E aí ela nota o Snape na arquibancada observando o jogo e olhando muito fixamente para o Harry. Então ela entende que aquele professor está fazendo algum tipo de magia para o garoto perder o jogo. De modo que ela vai meio que jogar um foguinho ali naquele professor que vai tirar a sua atenção do jogo, não é mesmo? Enquanto ele está preocupado apagando o fogo da roupa, o garoto volta a ter controle da vassoura e ganha o jogo. A partir deste momento nós temos uma comprovação de que o Snape é realmente um vilão ali nessa história também. Afinal de contas ele está querendo prejudicar o Harry de todas as formas. Então eles estão bem espertos com esse professor Snape. A gente já está no Natal, as crianças voltam para casa para o recesso de Natal, menos alguns deles. Alguns deles realmente ficam neste feriadão aí na escola mesmo. Então um deles é o Harry, ele não quer voltar para casa dos tios de jeito nenhum. Então ele fica na escola, os Weasleys vão ficar na escola também e um dos presentes de Natal que ele ganha, presentes inesperados, primeira vez que ele vai ganhar um presente de Natal na vida dele, né? Ele vai ganhar uma capa de invisibilidade que tinha sido usada por seu pai. O pai meio que deixa aquela capa de herança para o filho. E com essa capa da invisibilidade, né? Pronto! Ele ganha a ferramenta que ele precisa, não só para explorar o castelo, né? Como também para resolver entrever-os. Bem com o fim do recesso de Natal, os três amiguinhos aí estão reunidos novamente, Harry, Ron e Hermione, e agora eles têm uma missão, resolver um mistério. O que acontece, né? Eles começam a fazer umas visitas ao Hagrid, né? Eles vão fazendo amizade com o Hagrid também, que já era amigo do Harry, veja bem. E numa dessas visitas, né? Tem lá um jornal em cima da mesinha do Hagrid e eles vão descobrir que houve um grande assalto naquele banco lá dos goblins no dia em que o Harry esteve lá com o Hagrid. Então, um pequeno detalhe também, além do Hagrid ter ido com o Harry sacar dinheiro para comprar o material do menino, ele aproveita para fazer um favor para o Dumbledore, né? Que é o bruxão diretor aqui de Hogwarts. Ele pede para o Hagrid retirar alguma coisa do cofre dele que nós não sabemos o que é. E o Hagrid prefere morrer a contar para alguém o que é aquilo. Bom, enfim, é um segredão. Então, curiosamente, houve aquele assalto naquele mesmo dia, né? O Harry começa a achar que o assalto aconteceu no meu horário em que eles estavam lá. Enfim, existe esse mistério aí que eles vão acabar resolvendo de alguma forma. Eles vão entender num dado momento que todo aquele entreveiro tem a ver com a Pedra Filosofal. Aparentemente, a Pedra Filosofal estava naquele banco e todo aquele assalto era para realmente retirar a pedra de lá. Só que esta Pedra Filosofal está escondida em Hogwarts. Nessas andanças dos três aqui pela escola, eles vão descobrir um alçapão, na verdade, quem descobre é a Hermione. Em macho, sendo guardado ali, na verdade, por um cachorro imenso de três cabeças chamado Fluffy. Pensa num cachorro terrível com esse nome. Próximo Pitbull que você tiver, você pode chamar de Fluffy. Mas então, eles estão desconfiadíssimos de que aquele professor Snape que não vai com a cara do Harry e que é também o professor de poções mágicas e tudo mais, que na verdade, ele queria ser o professor de defesa contra as artes do mal. Enfim. Mas esse cargo está com outro professor que é super bonzinho, um cara chamado Quirrell que usa um turbante na cabeça então. Eles estão desconfiadíssimos de que esse professor Snape esteja atrás da Pedra Filosofal. Tudo que acontece de errado em Hogwarts, eles acham que é culpa do Snape. Então assim, o Snape é meio que o Ruivo Ehring aqui do Harry Potter. Aliás, vocês se lembram do Ruivo Ehring? Não, né? Deixa pra lá. Bom, num dos castigos aí por ter descumprido aí uma das regras de Hogwarts e tudo mais, nós temos aí o Harry e o Malfoy precisando ajudar o Hagrid a encontrar o bicho, ninguém sabe o que é ainda, que estaria matando unicórnios na floresta que rodeia Hogwarts, né? Pois muito bem. Então tem sangue de unicórnio espalhado ali pelo chão e tudo mais, então eles sabem que tem alguém ali matando esses unicórnios. Pois muito bem, num dado momento eles veem uma figura encapuzada se alimentando de um unicórnio. Quem poderia ser? O Snape. Bom, tem o centauro na floresta também, né? Enquanto os meninos estão procurando aí esse bichão, nós temos o Hagrid, né? Tentando conversar com esse centauro e assim, gente, tem umas coisas muito engraçadas aqui neste livro. O Hagrid pergunta pro centauro se ele viu alguma coisa de estranho ultimamente, a resposta dele é essa aqui, ó. Marte está brilhante hoje, um brilho anormal. Aí o Hagrid, né? Sim, mas eu estou me referindo a alguma coisa mais perto da Terra. Você não notou nada estranho? Aí a resposta dele é só, a floresta esconde muitos segredos. Dali a pouco chega outro centauro, o Hagrid faz a mesma pergunta pro outro centauro e a resposta vai ser a mesma. Marte está brilhante hoje. Tô sim. A conclusão do Hagrid, né, quando ele vira pros meninos, né, é essa aqui, ó. Nunca tentem obter uma resposta direta de um centauro. vivem contemplando as estrelas. Não estão interessados em nada que esteja mais perto do que a lua. Então não adianta pedir informação pra centauro, veja bem. E você passa a acompanhar também diversos episódios aqui neste livro. Como, por exemplo, o Harry conseguindo ver a sua família através de um espelho, né, eu anotei aqui o nome do espelho. Em inglês é Erised, mas em português é tipo Ogesed. Não entendi por que essas traduções. Gente, os nomes de todos os personagens foram traduzidos, né, então você tem ali menos dos personagens principais a não ser o Ron. Então, sei lá, o tio Verney vai ser o tio Walter. O primo Dudley é o primo Duda. E assim, todo mundo tem nome abrasileirado e o Harry. Não sei, eu sempre acho essas escolhas meio bestas, né. Todo mundo tem nome brasileiro, mas os principais não. Harry, Hermione, Ron virou Rony. Mas tudo bem, o importante é que ele enxerga a família, né, os pais, avós também, antepassados através deste espelho. Você tem o episódio do Norbit, né, que é o dragãozinho de estimação do Hagrid, cujo ovo ele conseguiu de um estranho que ele conheceu em um boteco. Tava lá tomando uns gorós e aparece esse cara aí com um ovo de dragão. Estranho este, muito interessado nos animais fantásticos de Hogwarts, né. E aí, olha só, o Hagrid é o único que sabe o que fazer para acalmar o Fluffy, né, aquele cachorrão terrível de três cabeças que guardou ao sapão, pra que você possa, né, finalmente abrir aquele assopão. E ele meio que conta pra esse estranho no boteco aí, mas ele não pode contar aquele segredo pra ninguém, mas, bom, enfim. A questão é que os dragões são proibidos em Hogwarts. Por sorte, um dos irmãos mais velhos aí, o Weasley, né, que também tinha estudado lá em Hogwarts, tudo mais, já tá formado, né, enfim, ele trabalha na Romênia treinando dragões. Eles entram em contato com esse irmão do Ron aí e ele mandam uns amigos virem buscar aí esse dragãozinho. Então, todo esse entreveiro com esse dragão é bem interessante também. Eles precisam dar um jeito de levar o dragãozinho pra torre mais alta da escola, só que ninguém pode saber que eles estão fora de seus quartos aí no meio da noite. Bom, o Ron não vai porque ele vai ser mordido pelo dragãozinho e aí ele quase perde a mão. Vai ficar na enfermaria, você tem só o Harry e a Hermione resolvendo esse entreveiro aí, usando aí a capinha da invisibilidade, tudo mais, uma parte bem bacaninha aqui deste livro que não está no filme. No filme simplesmente é dito que o dragão é levado pelo irmão do Ron ali e acabou. Tem a pesquisa que eles vão fazer sobre a pedra filosofal e aí eles vão chegar ao criador da pedra, digamos assim, que é um cara chamado Nicolas Flamel, um colega do Dumbledore. Chega-se à conclusão de que quem quer aquela pedra realmente é o Voldemort pra poder voltar pro seu corpítio e ainda por cima ter vida eterna e riquezas eternas. também. Então a partir deste momento a ideia é conseguir a pedra filosofal antes do Voldemort ou do Snape. Portanto, os três precisam entrar no alçapão do Fluffy, eles têm certeza de que a pedra está lá. Eles levam uma flautinha pra poder tocar, a questão é essa, o Fluffy se acalma com música, eles levam uma flautinha doce pra tocar uma musiquinha ali. Bom, não importa, dá tudo super certo, eles conseguem entrar no alçapão e aí este é o grande momento Alice no Pais das Maravilhas deste livro. Primeiro que pra você cair deste alçapão ao fundo, né, ao lugar ali onde eles deveriam estar, enfim, pra descer do alçapão existem quilômetros e quilômetros de queda. Olha só, o Harry é o primeiro que se solta, né, que desce ali do alçapão, né, e vai dizer o seguinte, ó, Harry soltou os dedos, um vento frio e úmido passou rápido por ele que foi caindo, 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 então ele fica um tempão caindo até que ele cai numa coisa fofa e ele diz, pode vir, né, tem uma coisa fofa aqui embaixo pra amortecer a queda. Essa coisa fofa depois a gente vai descobrir que é uma planta terrível, é o visgo do diabo, um negócio desse. E aí a Hermione mesmo que vai lembrar das aulas de Herbologia, né, e aí ela se lembra de que pra matar um visgo do diabo você precisa de luz e fogo. E aí, coitadinha? Ela vai dizer em voz alta, né, poxa, mas a gente não tem madeira aqui, né, como é que a gente vai fazer uma tocha? Aí o Harry vira pra lá e fala, você tá maluca, né, você é bruxa? Faz um fogo aí com a sua varinha e pronto, né? Bem, este entrever é resolvido em grupo, digamos assim. A partir daí nós temos três etapas que precisam ser cumpridas até que eles consigam entrar na sala onde está, teoricamente, a pedra filosofal. São três etapas. Cada uma dessas etapas tem a ver com uma habilidade especial de cada um desses três personagens. Então, a primeira etapa é uma porta maciça de madeira que está trancada e precisa ser aberta. E aí, naquela sala, existem milhares de chaves com asinhas, né, essas chaves estão voando. Então, a primeira coisa que eles precisam fazer é identificar o desenho da maçaneta, ali, na verdade, o desenho da fechadura, onde você coloca a chave, para ir descartando algumas chaves ali e encontrar a chave certa. O Harry consegue encontrar a chave certa. Agora, ele precisa pegar a chave certa. Só que, essas chaves estão voando, tem asinhas e tudo mais, então ele pega uma vassoura que está por lá, usa as suas habilidades de quadribol e consegue pegar a chave certa. Então, a primeira etapa tem a ver com a habilidade do próprio Harry. A segunda etapa, né, quando eles abrem, conseguem abrir aquela porta, eles vão dar ali em uma sala contendo um tabuleiro de xadrez gigante. E aí, quem sabe jogar xadrez muito bem, obrigado, é o Ron. Então, esta é a etapa que será resolvida com as habilidades do Ron. Tudo certo, eles atravessam o tabuleiro de xadrez, chegam à próxima sala em que você tem uma mesa, gente, é Alice Pura aqui. Tem uma mesa com várias garrafinhas contendo porções. e aí, a próxima porta que eles precisam atravessar está coberta por uma cortina de fogo. Então, eles precisam descobrir qual daquelas garrafinhas tem uma poção que permita que eles atravessem aquela cortina de fogo sem morrer queimado. E eles encontram nessa mesa também um papelzinho contendo uma charada. Quem vai resolver esta charada é a Hermione. Ela vai quebrar a cabeça lendo e relendo ali aquela charada que é um poeminha, né? Aí ela entende finalmente lá qual é a garrafinha certa, só que a garrafinha certa só tem uma quantia de líquido suficiente para uma pessoa só. Então, o Harry se prontifica. Ele toma a garrafinha, fica rezando, né? Para dar tudo certo, para ele conseguir atravessar a cortina de fogo ali sem se queimar. Dá tudo certo. Ele entra na sala onde, teoricamente, estaria a pedra filosofal, crente que ele vai encontrar o Snape lá mesmo, porque cada uma dessas etapas de proteção para esta sala é as nossas varinhas aqui também. Então, cada uma daquelas, daqueles encantamentos que foram feitos ali como proteção foram feitos por um professor diferente. Então, a questão ali do visgo do diabo provavelmente foi um feitiço feito pela professora de herbologia. Aí você tem o xadrez, foi feito pelo professor de, sei lá, xadrez. A última etapa provavelmente foi feita pelo Snape, porque ele é o professor de poções. E aí você começa a pensar, tá, mas por que o Snape estaria querendo roubar a pedra filosofal se ele ajudou a protegê-la bem? A questão é que quando ele entra nessa sala, ele está crente que o Snape vai estar lá e não está. Quem está lá é o Quirrell, aquele professor super bonzinho, gago, o primeiro professor que fez questão de conhecer o Harry para apertar a mão do menino, não sei o que lá, que é bem curioso porque o Quirrell está servindo de hospedeiro para o Voldemort, veja bem. e aí aparentemente o Voldemort não poderia encostar no Harry. Bom, questões para mais para frente, não é mesmo? A questão é, o Quirrell está lá, precisa vencer o Harry, já que seu corpíteo também está sendo habitado pelo Voldemort, que perdeu seu corpo naquele momento em que tentou matar o garoto ali, enfim, quando ele era um bebê, matou os pais do menino, então, tudo isso aqui, tudo que vai acontecer aqui neste livro e nos próximos também, dão conta do Voldemort tentando voltar a ter um corpo. Então é preciso a pedra, é preciso matar o Harry, enfim, muitas coisas precisam acontecer e nisso, naquela sala, também está o espelho de Erissette. Então o Harry olha para o espelho e enxerga alguma coisa ali que vai permitir que ele tente resolver aquele entrever o que está acontecendo ali naquele momento. Enquanto isso, ele se vê no espelho, na verdade, colocando a pedra no bolso. Só que quando ele se vê no espelho fazendo isso, ele sente um pezinho no próprio bolso. É uma sacadinha interessante aqui, mas enfim, como assim Voldemort está habitando o corpo de Quirrell, ele vai tirar aquele turbante que ele usava e a cara do Voldemort está na parte de trás, praticamente ali, em cima da nuca, na cabeça mesmo, na parte traseira da cabeça mesmo do professor. Esse é um momento meio assustador aqui neste livro, enfim. No momento em que isso tudo está acontecendo, pessoal, todas essas etapas que eles precisam atravessar ali, não sei o que lá, resolver o Fluffy para poder descer no alçapão e tudo mais. Este dia aqui, é o dia em que Dumbledore não estava na escola e precisou resolver uns assuntos por aí e não estava lá. Então, a pedra está no bolso do Harry, o Quirrell está tentando matar o Harry, alguma coisa vai acontecer ali, o garoto vai desmaiar e quando ele acorda, ele está na enfermaria conversando com Dumbledore. Dumbledore está lá, voltou, né? Toda aquela questão do espelho e de como a pedra foi parar no bolso do Harry e tudo mais tem a ver com a proteção daquela pedra mesmo, só até ela ser destruída, tá? Ela vai ser destruída no final do livro. Com o aval do próprio Nicolas Flamel, que morreria quando a pedra fosse destruída, mas tudo bem, ele já viveu bastante mesmo. Temos um ensinamento do Dumbledore aqui, quando o Harry vai falar do Voldemort e ele fala, você sabe quem, né? Ele responde o seguinte, ó, chame-o de Voldemort. Sempre chame as coisas pelo nome que tem. O medo de um nome aumenta o medo da coisa em si. Bem, aí o menino faz a pergunta que não quer calar, né? Bom, Voldemort disse que só matou minha mãe porque ela tentou impedi-lo de me matar. Mas por que, afinal, ele iria querer me matar? E aí vem a resposta do Dumbledore. O Dumbledore também vai contar pro Harry que o Snape não odeia exatamente, né? Mas é que ele transferiu o ranço que ele tinha pelo pai do Harry pro menino. Olha lá. Bom, eles se detestavam bastante. Mas não é diferente de você com o Malfoy. E, além disso, seu pai fez uma coisa que o Snape nunca pôde perdoar. Aí o Harry pergunta o que foi que ele fez? E aí ele responde. Salvou a vida dele. Então é isso. De certa forma, o senhor Snape aqui tem uma dívida com o pai do Harry. Dali a pouco, a gente tem a festa de fim de ano ali, né? Antes das férias. Aquela contagem da pontuação pra descobrir qual foi a casa vencedora do ano. E a contagem tinha ficado assim, olha só. Em quarto lugar, Grifinória com 312 pontos. Em terceiro, Lufa-Lufa com 352 pontos. Corvinal com 426 e Sonserina com 472 pontos. Ou seja, a Sonserina ganhou de lavada. Mas, Dumbledore começa a distribuir pontos pra Grifinória à torta e à direita. Olha só isso aqui. Pelo melhor jogo de xadrez presenciado por Hogwarts em muitos anos, eu confiro a Grifinória 50 pontos. Foi aquele jogo do Bronn ali, né? Segundo, olha só. A senhorita Hermione Granger pelo uso de lógica inabalável diante do fogo conceda a Grifinória 50 pontos. Então, é aquela charada que ela resolve. 50 pontos. Terceiro, Sr. Harry Potter pela frieza e excepcional coragem conceda a Grifinória 60 pontos. E ainda tem uma pontuação lá pro Neville, né? Que é um amigo nerdão ali que tenta ajudar também o Harry em alguns momentos. Bom, enfim. Existe todo tipo de coragem. É preciso muita audácia para enfrentarmos os nossos inimigos, mas igual audácia para defendermos os nossos amigos. Portanto, concedo 10 pontos para o Sr. Neville Longbottom. E assim, eles ganham da Sonserina por uma pequena margem ali, sabe? Mas não interessa que tenha sido um ponto a mais eles ganharam. Entenda, o salão já tava todo preparado, né? Todo decorado com as coisas da Sonserina porque eles tinham ganhado, certo? Mas quem ganhou agora foi a Grifinória. Troca tudo aí. Ainda bem que eles são bruxos, né? Devem ter feito isso aí rapidinho. Enfim. E o primeiro livrinho se encerra com todo mundo, inclusive o Harry, aqui não tem como escapar, voltando pra casa pras férias de final de ano letivo. Imagine você que ele devia estar bem animadão pra voltar pra casa. Mas é isso, pessoal. Gente, é um livrinho altamente satisfatório. Ah, não tem enredo definido, é só um monte de episódios. Meu amigo, sua vida também não tem enredo definido. É só uma porção de episódios aí. E são todos legais. É um livro muito bem-humorado. Tem várias piadinhas aqui o tempo todo, né? Você vai rir lendo Harry Potter e a Pedra Filosofal. Este livro é uma mistura de jornada do herói com romance de formação. Ao longo dos sete livros, o leitor vai acompanhando o desenvolvimento desses personagens, principalmente do Harry. Então, é um desenvolvimento não apenas do heroísmo, mas também do caráter, do código de ética. E internamente, ele vai se desenvolvendo bastante também. Você vai acompanhando tudo isso aqui. Lembre-se de que eles estão na adolescência. Vai chegar um momento em que eles vão ficar chatos pra caramba, o Harry principalmente. Mas o interessante aqui, pessoal, é a gente dar um passinho pra olhar pra trás, na verdade, e lembrar que pros primeiros leitores de Harry Potter, estes livros foram um grande evento. Então, eles acompanharam os lançamentos dos livros praticamente ano a ano, né? Depois da publicação do primeiro livro, a J.K. Rowling leva cerca de dez anos pra publicar todos os sete volumes. Então, de certa forma, os primeiros leitores de Harry Potter amadureceram junto com ele. E com o Rony, com a Hermione. Então, isso deve ter sido muito bacana. E, pra quem quiser ler o livro em inglês, no original, gente, eu recomendo fortemente que vocês acompanhem a leitura com o Oriobook gravado pelo ator britânico Stephen Fry. É maravilhoso, mas é maravilhoso de um tanto. Mesmo que você já tenha lido um milhão de vezes esses livros ao longo da vida, se você ainda não ouviu o Oriobook do Stephen Fry, sério, vocês precisam ouvir de nada, tá? Que isso é uma baita de uma dicona. Agora, vamos conversar um pouquinho a respeito de originalidade, né? Em termos de criação de mundo e tudo mais aqui na saga Harry Potter. Seja honesto, este livro aqui é o livro mais original da face da Terra? Não, a gente sabe que não é. Então, a autora segue praticamente o mesmo esquema de amadurecimento, livro a livro, né? Que o nosso amigo T.H. White, por exemplo, usou ali na criação do seu único e eterno rei. O que mais? O capuz da invisibilidade, né? Que permite que o Harry resolva inúmeros entreveiros aqui neste primeiro volume, por exemplo, vai funcionar mais ou menos como o anel do Gollum que o Bilbo encontra lá num determinado momento de O Hobbit. O Dumbledore também vai lembrar o Gandalf aqui em vários momentos, inclusive nos sumidões que ele dá, né? Bem no clímax da escola, né? Quando as crianças mais precisam do Dumbledore, ele não tá lá. Ele vai resolver sei lá o quê. Mas ele volta na hora propícia, né? No momento certo. Também como o Gandalf. Você tem aqui também um menino pré-adolescente que usa óculos e que é um bruxinho lá dos livros da magia do Neil Gaiman que em um determinado ponto da história vai ser treinado pelo John Constantine. Então, pera lá, né? Neste quesito, a HQ do Gaiman ganha os pontinhos aí, né? Enfim, a figura do Harry Potter como foi idealizada lembra muito o do garotinho dos livros da magia. Não tem jeito. Então perceba que você tem aqui um pupurri de referências, mas tudo sendo utilizado para criar algo novo. E veja bem, eu disse novo, não disse inovador. E vai ser bem difícil alguém criar algo tão bacana quanto a saga Harry Potter, pessoal. 25 anos depois vocês conhecem alguma série infanto-juvenil que chegue perto, né? Se aproxime do que foi Harry Potter. Isso dificilmente vai acontecer. Mas é isso então, pessoal. Mais pra frente eu volto pra gente conversar sobre a Câmara Secreta, meu livro favorito de Harry Potter. Vamos ver se ele continua, né? Se ele permanece nesta posição, não é mesmo? E eu vou ficando por aqui, mas antes gostaria de mais uma vez agradecer a todos os apoiadores do canal. Vocês estão vendo os nomes deles aqui ao lado e na descrição do vídeo você também encontra os links para os perfis literários do pessoal que apoia o TLT e que também produz conteúdo sobre livros aqui no YouTube e no Instagram. Caso você queira se tornar um apoiador do canal, já deixo aqui meu muito obrigado de coração. Dê uma olhadinha no primeiro link que eu vou deixar na descrição deste vídeo e é isso então. A gente se vê nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais. tchau. tchau. Tchau.